Atenção, o vídeo a seguir contém altos níveis de doenças radioativas é tardadíssimo, por favor, não repita em casa. Tá, é claro que você queria. Porra, esse doce parece um snagman. Ó, tá ligado que aqui vai ser uma bala. Vai ser uma bala. Uma bala que eu tomei! Trote, se conhece já season 1. Season 1, sabe? Conhece o quê? Se conhece já season 1. Ai, mano, sou ruim que só tem duas balas. E meu PC trava. Eita, tá cortando de 12. Mano, o cara bem pertinho, tá cortando de 12. E o moleque da distância do cara fudé do juda não tá cortando de 12. Ô, PC, trava não, desgraça. Essa bosta. Vou ficar de camper aqui. Gordo, campeira comigo aqui, gordo. Vem, Black. Vem, Black. Campeira comigo aqui, Black. Era pra campeirar comigo, tá, Black? Oh, não! Nego tá... 12 tira 20, mano. 12 tira 20, cara. Opa. Alright! Double kill. Double kill de grenade. Só para os fortes. Double kill de um tiro só. Tu não me fez equipar a granada. E morreu. Não, cara. Papara o meu kill! Eu já não consigo matar de 12. É o moleque que vem e papar o meu kill. É mesmo, é? Kill. Ah, papara, minha bala. Ah, um granadinho. Toma, meu parceiro. Muito obrigado pelo que votem sempre. Calma, Strach. Calma, Strach. Não, Gordo. Se tu vai, eu vou. Se tu vai... Vai. Eu vou. Não, vai, vai. Na frente. Pô, Gordo, tu já morreu. Desgraça. Vamos fazer uma tática aqui, Black? Fazer uma tática aqui na moral. Fazer uma tática na moral. Ah, não dá, não. Fazer uma tática na moral ali, Black. Ó, pera aí. Vamos chegar todo mundo. Vai, vai. Todo mundo. Todo mundo quando morrer. Ou todo mundo quando viver. Vai e chega aqui. Vem cá. Nessa pilastra do meio aqui. Outro time tá nem saindo da base. Toma, parceiro. Muito obrigado pelo que vota... Ah, não. Não, tanquei essa bala. Tanquei essa bala, não. O cara tanquei essa bala. Ah, fela da mãe. Toma, parceiro. Muito obrigado pelo que vota sempre... Muito obrigado pelo que vota sempre... Não tem moleque costa. Não. Vem, na moral. Vamos fazer a tática. Eu tô falando. A gente vem aqui nessa pilastra. Ficou todo mundo esperando que eu falasse. 3, 2, 1. A gente, como uns 3 espiões demais. Tá ligado? A gente... Vai que vai, faz que eu não gaguei tudo Ó, ó, eu tô fazendo minha tática aqui, show Eita, taca de 12, taca de 12 Que foi, moleque? Minha tática aqui, ó Caraca, não levei ninguém A tática do burro é morrer Não, não, não Ó, segue, segue Eu tô na base do moleque Vim, gordo, avança, gordo, vai me salvar, gordo Eu tô na base do gordo, bosta Ô, vamo fazer ataque aqui na moral, Black Vem cá, vem cá, vem cá, tu e o gordo Vem cá, vem logo, vem logo É nessa pilastra do meio Volta, Black Ai, ai, ai Black, eu tô falando, mano, não vai, cara Fica aqui, fica aqui Meu Deus, os caras, é, não, é mesmo que eu dizer vá Eu digo, fica aqui, eu mesmo que dizer vá Vou, ah, meu Deus do céu doente Como você é burro Vem aqui nessa pilastra que eu tô aqui, homem O gordo tá aqui já Ah, eu não tô aqui não Nice, gordo Cadê? Vem, Black, volta Vem, Black, logo Vem, Black, logo Tô te seguindo Ó, eu saio pra direita, o gordo sai pra esquerda e eu saio pelo meio Já vai Erraram os cantos Morri Eu, peraí, eu saí, eu saí, velho Eu falei que eu não saí pela esquerda e eu saí pela direita, mano Só mais a minha tática Ai Ó, mas aí, ó, muito obrigado pelo que volta e sempre na granada do borrego manso Nossa Meu Deus, cara Tirei muito o gordo Tirei muito o gordo Vamos fazer a tática agora, vamos fazer a tática agora vai ser melhor Vem cá, vem cá, vocês Vem cá, me olhem, me olhem, me olhem, me olhem, me olhem Me olhem aqui, me olhem aqui, cara Cadê vocês? Me olhem aqui, velho Não Calma, calma, gordo Ó, cadê o velho? Falta o black 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 Eu tô agarrado Black Vem cá, Black Ó, aqui, ó Isso, aqui, 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 aqui Aqui, pronto, boa É um cachorra Bora, ó, ataca, Black Tu vai pela direita A direita é lá de lá O gordo, tu segue aqui em frente, como se fosse pela esquerda Eu vou pelo meio, fechou? Eu vou tancar Eu vou tancar Vai, 3, 2, 1, vamo Eu vou pelo meio Black Jack, tu foi pela esquerda Tu foi pela esquerda, cara Tom, já peguei um aqui Ah, meu deus, o black não fez o papel dele certo, mano Tu foi pela esquerda Black, 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 black Ô, 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 ô Estrote, 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 tem uma tática também aqui Segue, segue Mas tua, tua estática é bosta Ah, morri Calma, deixa eu pegar um skillzinho Não, calma, aqui, aqui, ó Uma dasva dos ninjas Segue, segue, segue Cadê vocês? Calma Ai, tá aqui, mano Eu tô, eu tô na base de vocês aqui Ô, eu tô na nossa base Black, 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 black Para, black Stop Calma, calma, calma Não, mano Vê, essa dose é muito boa, mano Cê é louco, cachoeira Vou ficar do camper aqui, camperzinho maroto Toma, parceiro, muito obrigado pelo que volta e sempre Muito obrigado pelo que volta e sempre Não mata, não mata, não mata Beleza, muito obrigado pelo que volta e sempre Olha Vem, vem, vem Vem, gordo Vem, black Vem, black Vem, vem, vem Ó, black 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 Tu é direita Direita é aquele lado de lá Vai, vai Calma, não Agora não Agora vai, gordo Meio Eu sou meio e tu é esquerda, gordo Vai, gordo Errou Eita Pinei duas balas no moleque Trava não Trava não Trava não Lixo, lixo Lixo Não, cara, moleque Esses cara tão Tem muito nega ali Vem, black Black, tu direita Eu meio e o gordo esquerda Vamo, 3, 2, 1 Vai Peguei Peguei o na direita Já fiz o trabalho do black Já vem aqui Já peguei o moleque aqui E vem Já dá uma cara Já pega o moleque O hs O gordo tá vivo ainda Meu deus O moleque tá aqui de lado O gordo tá vivendo as caras aí Gordo Gordo, me ajuda Gordo, 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 gordo Gordo, 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 gordo Ah, gordo, morri Pai querido Toma, rapaz Cara, é Deus É Deus Gordo, vim Essa é essa a tática Tu e o black Tu e o black Eu tô matando Eu vou entrar no meio Eu vou entrar no meio Ah, não Ele morreu O canado aqui, ó Do mister Aí, ó Burrego novo A granada do burrego novo Toma, parceiro Muito obrigado pelo que volta e sempre Vem agora Eu cantei da formiga aqui, ó Muito obrigado pelo que volta e sempre Calma, calma, calma Vem, gordo Tô no meio Vem na tua esquerda Ah, não Black, tu tem que tomar a direita E o gordo toma a esquerda E o gordo toma a esquerda A do... Eu sei lá, véi Não me separei do time de você Pai Eu tô gravando Não liga esse negócio aí não, homem Ah, meu Deus Pai Caralho Eu tô gravado Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando